Eu vou nessa aqui, Mendes Caidá de Boituva! Pra quem não sabe onde é, é interior de São Paulo, pega Castelo Branco e vem na linha reta. E aí galera do Bonessa, tô aqui com um profissional do salto. Que tipo de salto você faz? Eu faço salto especiais, coisas... Você não me conhece, você não me conhece, mas eu conheço Bonessa. Eu tenho isso, eu conheço no programa. É isso aí galera, sexta-feira, 22 horas, aqui na Just TV, você sabe, programa Bonessa. É isso aí, começando mais um programa Bonessa. Hoje no programa Bonessa, você vai conferir o Miss Museu de Imagens e Som lá de São Paulo galera. É, muito boa reportagem, você vai gostar. Teve uma balada lá, festa virada sustentável em São Paulo. Você vai conferir nesse programa de hoje. Bom, nós viemos lá com a Madeleine, certo? Cumprimos lá o evento da virada sustentável que foi nesse museu de imagem e som. Onde teve vários artistas mostrando seus trabalhos, com o que? Um material reciclável, mostrando como é possível reciclar tipos de materiais diferentes. Materiais como componentes ecodrônicos, materiais às vezes perigosos, danórios na saúde. Como você pode utilizar esses materiais em prol da arte. Então vai ter lá a balada, o evento, com os artistas mostrando suas obras. E você vai conferir agora na tela do Bonessa. Bota aí! Começando mais um programa Bonessa, diretamente do MIS, Museu da Imagem e do Som. A gente está aqui do lado da Camila, que faz parte do projeto Virada Sustentável. Que é um evento super bacana, está rolando em toda a cidade, vários parques. Enfim, o enfoque é a preservação da natureza, reciclagem, sustentabilidade. Enfim, tudo que envolve esses assuntos que são super importantes hoje em dia. Pode falar um pouquinho, Camila, para a gente? Claro, tudo bem. Então, aqui nesse espaço, no MUBI, no MIS, a gente tem algumas obras. Algumas obras, teve uma mini-mostra de um artista catalão, que fala um pouco sobre situações de extremas, de solidão. E o fio condutor de todas as atrações daqui, é um pouco os artistas que recolhem resíduos. E a partir desses resíduos, eles tentam alertar para o consumo demasiado. Para esse consumo demasiado tecnológico, você comprou uma coisa hoje e amanhã ela já não existe mais. E você tem que ficar o tempo inteiro substituindo as coisas. Teve umas oficinas de toy, teve a apresentação dos vídeos, tem o público do Carlos Casas, tem o pessoal do coletivo Respect Arts, é um coletivo paulistano, eles trabalham no interior. Eles recolhem resíduo eletrônico, que tem mais do que só o resíduo da cidade, e constroem esses robôs, que estão por ali, a gente pode conversar com eles daqui a pouco. E o macro tema da virada é esse, assim, é alertar para a sustentabilidade e tentar convidar as pessoas a reutilizarem as coisas, não desperdiçarem, é isso, assim, é tentar fazer esse discurso que já está tão reverberando por aí, ter mais força. Ou seja, tentar conscientizar as pessoas, né, sobre um consumo mais responsável, reciclagem, enfim, tudo aquilo que a gente tem que fazer diariamente nas nossas casas, né, em prol do meio ambiente do nosso planeta, né. Isso, e você, na ordem do que seria melhor para as coisas que a gente produz, seria a gente reduzir o consumo, em primeiro lugar, depois reutilizar as coisas e, por último, reciclar. Então, essas esculturas que são feitas de resíduo, elas estão mais próximas ainda da reciclagem porque esses objetos, eles estão sendo reutilizados, de alguma maneira. Então, é tentar tornar isso visível. A oficina foi super bacana, teve uma adesão super interessante. O pessoal viu que é possível pegar todo o celular, parafernália e cassete, assim, esse volume que todo mundo tem em algum canto de casa, sabe, esse lixo que você não sabe, às vezes, nem onde descarta. Coisas que a gente não sabe fazer, como, por exemplo, bateria de celular, né. Isso, coisas que a gente não sabe nem onde descarta e dizer que isso pode aderir em novos formatos e, de repente, virar um brinquedo, sabe. Esse é o desejo, que é a partir dessa coisa macro, que as pessoas tomem uma consciência mínima e que apliquem isso na vida, assim, para tornar isso uma coisa além do discurso, sabe, para a sustentabilidade ela ser na prática e não só na boa ideia, sabe. Tá ok, Camila. Muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso. E a gente continua por aí. Bem, agora estou aqui com o artista plástico Carlos Caças e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dele. Boa tarde, gente. Este é um cubo que está apresentando partes das imagens que eu filmei em muitos lugares do mundo. Eu apresento aqui parte do meu arquivo. Eu acho que, espero que a gente vá conseguir olhar o mundo com outros olhos, não? Vai ficar girando a torno ao cubo e abrir os seus olhos das janelas verso o mundo, não? Muito interessante. E eu soube que você viajou por vários países, assim, cada lugar tem uma história e fala um pouco sobre a solidão, assim, sobre as pessoas que vivem isoladas, assim, em lugares inóspitos. Como que é isso? O meu trabalho é muito aliado aos lugares extremos, aos lugares que eu chamo periferia da civilização, não? Os lugares onde ainda tem o espírito humano em um estado mais puro, não? Mais como é ontem, não? Como é o passado, não? Eu gosto de andar nesses lugares para buscar esse espírito humano, não? Essa gente, esses lugares que, quizás, vão nos ensinar algumas coisas a nós, as pessoas urbanas, não? Isso aqui foi aonde? Isso é uma comunidade de nômades no Kyrgyzstan, de nômades que fazem a transumança e passam seis meses ao ano acima das montanhas, elevam todos os seus animais e moram todo o tempo com os seus animais. É um exemplo de uma comunidade totalmente sustentável que tem uma relação com a natureza muito forte. Essa é uma imagem que eu filmei na Patagônia. Eu filmei durante, em alguns momentos, como um pessoal do bosco, da floresta, mexia fogo em um árvore. Fiquei muito surpreso, não compreendi a razão. Depois, falando com uma das pessoas, me falou que era uma maneira do sanejamento do bosco. Tem que queimar os árvores que têm os vírus, que têm as plantações que produzem vírus e que fazem que matar os outros árvores do bosco. Então, é um modo de limpiar o bosco. Você é um artista espanhol, está aqui no Brasil. Quanto tempo vai ficar o erradicado aqui? Eu fico agora uma semana para apresentar esse trabalho e fazer outras coisas no Rio de Janeiro. e agora vou voltar para a Europa. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso nos seus trabalhos, nas suas andanças pelo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu estou aqui com o artista Ricardo Almeida, que faz parte do coletivo Respect Art. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esses trabalhos incríveis, que é feito todo de material reciclado, não é isso, Ricardo? Sim, são todos materiais reciclados e a gente dá preferência para o lixo eletrônico. Tem muito lixo eletrônico e acaba virando uma obra de arte, com a criatividade do coletivo. A gente está fazendo isso faz quatro anos e estamos aqui no MUBI hoje pela Virada Sustentável, um evento muito bacana que está rolando. Muito legal. E, assim, fala mais sobre esse projeto, como que é, uma ONG? O Respect Art é um coletivo que agrega artistas do Brasil inteiro. E a gente dá preferência para artistas que tenham trabalhos diferentes do convencional, né? Então, aqui, nesse caso, a gente trabalha com mais de 50 artistas. Aqui a gente vem com os artistas da ilha, que é um projeto que trabalha só com lixo eletrônico. Vocês fazem robôs e é tudo para causar um impacto de você olhar o lixo com outra cara, né? Você, às vezes, está dispensando muita coisa ali, jogando muita coisa no meio ambiente e você, olhando um trabalho desse, às vezes, você pensa duas vezes em jogar e talvez dá uma nova vida para ele. Certamente. Muito bacana. Você quer falar um pouco sobre, por exemplo, essa obra de arte? Quem fez? Então, essa obra aí é um robô que tem uns 3 metros de altura. A gente fez no ano passado. Foi para a Respect, mesmo, para o festival. E ele já passou por vários lugares do Brasil. Ele tem várias peças. Ele tem peças também de sucata de carro. São projetos únicos, né? Não tem duas peças de cada, porque cada lixo dá uma cara num trabalho que a gente está fazendo. E quem estiver interessado em participar, por exemplo, de reciclagem, como que faz? Entre em contato com vocês? De repente, tem aquela bateria de celular ou alguma coisa que está lá entulhada dentro de casa. Como que é isso? Então, hoje a gente está trabalhando com doações. Tem alguns trabalhos aqui que foram feitos com doação da USP. O pessoal da USP tem um centro de reciclagem lá, só de coisas eletrônicas. A gente tem uma parceria com eles. Lá também você pode levar essas coisas, bateria, esses lixos são tóxicos. E quem quiser saber mais, entrar em contato, artistas que estão fazendo mais coisas e quiser participar do coletivo com a gente, é só entrar no nosso site e pegar mais informações. www.respect.art.br Então é isso, o recado está dado e consciência, gente. Vamos reciclar nosso lixo eletrônico. Agora eu estou aqui com a Rebeca. Olá. Olá. Então, vocês me falaram que é a primeira vez que vocês vêm aqui, estão participando da festa, estão sabendo o que está rolando, da virada sustentável. Como que é isso para vocês? A gente, a primeira vez que a gente está vindo, a gente não conhecia o lugar, mas está sendo muito bom, porque muita música boa, a gente tem o privilégio também de estar vendo essas estafes feitas de material reciclável. Nossa, que veio mostrar para a gente que a reciclagem hoje é uma boa saída para a ecologia, para um crescimento sustentável para o Brasil. Com certeza, né? E você, o que você está achando? Veio mais para curtir a festa também, para ver as obras, os artistas, enfim? Estou achando muito legal também. Foi um amigo meu que me convidou para vir aqui, e aí a gente veio, estou curtindo o som, bebida, tudo bem legal. E realmente, muito criativo, assim, ver como coisas que você pode descartar, podem servir para uma coisa artística, né? Fica bem legal mesmo. Então, agora eu estou aqui com uma galera que veio para curtir também a festa da Green Sunset, que está rolando aqui no mês, paralelo à exposição e ao projeto da Virada Sustentável. Fala aí para a gente, o que vocês estão achando? Ah, da hora, mas está legal. Gosto da música, das mulheres e da bebida. Esperto ele, né? E você? Eu vim para ver as obras. Só as obras? As obras. Está certo. Ok. E aí, vocês... Você não é de São Paulo, né? Pelo teu sotaque. Mas eu não vim só para... Estou estudando aqui e tal. Estou conhecendo a festa. Certo. E aí, vocês vieram com o pessoal e tal? O que é? Amigos aqui. Sempre vem na festa. Toda vez que tem, a gente vem. Amigos aqui. E aí, a gente marca e vai chegando todo mundo. A gente fica aqui. Bom, então tá, meninos. Aproveitem a festa e enjoy. Continuando aqui na festa da Green Sunset, tá rolando aqui no Miss, aqui em São Paulo. A gente tá com esse pessoal aqui que veio pra curtir a festa, open bar, tudo muito legal. E aí, como é seu nome? Marcela. Marcela, me diz aí, é a primeira vez? Como que é essa venda aqui? Não, é a segunda vez que eu venho aqui e a primeira vez foi um pouco especial. Ah, me conta esse bafão, menina. Foi especial por causa do moço ali dentro. Ah, tá explicado. E você? É a segunda vez que eu venho também. Bacana. Então, vocês também estão interagindo, assim, com o que tá rolando paralelo, a festa? Que é o lance da conscientização, sustentável e tudo mais, exposições, intervenções, artistas. Sim, não, o legal de São Paulo é isso, assim, uma cidade muito cosmopolita. Ela é de Minas, ela é do Rio, ela é de Brasília, eu sou de Niterói. Então, assim, é legal que você vem pra uma festa dessa, você encontra a gente em tudo quanto é lugar do mundo. Tem todo esse lado social da festa, que é muito interessante, então, muito legal. Você, Carioca, o que você tá achando desse movimento todo aqui em Sampa? Ah, muito bom. São Paulo é legal, tem uma parada legal pra fazer. Legal. Ele é o moço da esquerda. Entendi. Então, eu invadi aqui a fila, porque tá rolando um open bar aqui na festa e eu vou falar agora com o Marco. Oi, todo mundo. Eu falo um pouquinho português, sou italiano, acabo de chegar aqui no São Paulo. Vou voltar a Nova Iorque amanhã, que moro em Nova Iorque. É a tua primeira vez aqui em São Paulo, no Brasil? Não, é a segunda, a segunda vez. Fiquei aqui seis semanas, mas é a primeira vez aqui no MIS. É muito legal. Bacana. E você tá a par do que tá acontecendo, porque a gente também tá fazendo um evento paralelo de um projeto de esclagem sobre a sustentabilidade relacionado ao meio ambiente. Vocês lá na Itália têm essa conscientização também? Como que funciona? A verdade é que eu não sei muito, porque já moro há um ano nos Estados Unidos. Aí é diferente. Aí moro em Nova Iorque, mas a gente sabe da sustentabilidade. Sustentabilidade. Sustentabilidade, sim, conhece, conhece. Na Itália, um pouco menos, eu creio. Tá ok, Marcos. Muito obrigada. Aproveitem a festa. Bom, agora eu tô aqui com essas duas personalidades incríveis, pai e filha, que são da França, e estão aqui conhecendo o MIS, passeando por São Paulo. Eu vou perguntar pra eles, tentar, né, conversar um pouquinho sobre o que eles estão achando da festa. Seu nome? Sou Marque. E você? Naíba. Há quanto tempo vocês estão aqui no Brasil, em São Paulo? Faz mais ou menos cinco anos que a gente mora aqui. Residem aqui mesmo, em São Paulo? Sim. E o que vocês estão achando dessa diversidade cultural aqui do país, aqui em São Paulo, das pessoas, da festa, enfim? É, a gente gosta da música, do som e de dançar, então a gente tá aqui hoje pra dançar. Aqui eles estão fazendo também um projeto que é referente ao meio ambiente, à sustentabilidade. Eu queria saber como que é isso, por exemplo, lá na França, se vocês têm essa consciência ambiental, reciclar os materiais, assim, eletrônicos, enfim, como que funciona? É claro que a gente tem na França esse tipo de ideia também, sim. Não sei como explicar, mas sim, tem esse lance. Tá certo, gente. Obrigada pela entrevista. Aproveitem. Agora eu tô aqui com a Thalita e a Cecília e eu vou perguntar pra elas o que elas estão achando dessa festa toda, como que é a primeira vez aqui, vocês sempre vêm ao mês? Não, eu sempre venho, acho que é a quarta festa e é legal, porque é um espaço público, ao vivo, esses dias aí super legais. É bem legal. É bacana, né? É bem bacana. E você, Cecília, você é mexicana, não é isso? Sou mexicana, sim. É a primeira vez aqui, eu tô curtindo muito, tô achando muito legal esse ano paulista, acho demais. Mas, bacana. E assim, o lance é que não é somente a festa em si, porque também tem todo um projeto sócio, ambiental, que é voltado à sustentabilidade, à reciclagem de materiais. Vocês foram ver algumas intervenções que estão rolando sobre alguns artistas? É, dessa vez tem a virada, né? E aí tem várias coisas aqui no meio, a gente já viu, já convirou algumas coisas. Muito bom. Legal, consciência é tudo, gente. Muito obrigada pela entrevista de vocês, aproveite. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, mais uma cobertura do Monessa, diretamente aqui do MIS em São Paulo. Virada sustentável, 2011, é o primeiro ano desse projeto. Tá sendo bem bacana. A galera tá curtindo a discotecagem aqui rolando e o som não pode parar. É isso aí, galera. Até. É isso aí, galera. Vou falar um pouco mais pra vocês sobre a Visual Design. O que é a Visual Design? É uma empresa de comunicação visual. A Visual Design trabalha com aluguel de telão, data show, fazemos eventos de empresas, filmagens de festas, vídeos institucionais. Tudo isso a gente trabalha. É a produtora Visual Design. Você tem que conhecer. Ótima qualidade de serviço. O telefone é 4774-2970. Não esquece, 4774-2970. Ou o site www.agenciavisualdesign.com. Entre em contato com a gente. Você pode conversar comigo. Eu trabalho na Visual Design. É, faça a produção do programa, mas trabalha lá. Então, liga aí, fala com a gente. Vamos fazer um evento empresarial, fotos, vídeos, tudo isso aí que a gente trabalha. Visual Design. Serviços de comunicação visual. É isso aí, galera. O programa Vanessa terminando. É sempre um hora triste. O programa Vanessa tá terminando mesmo. Eu não tenho mais o que dizer. Por isso que eu falo que o programa Vanessa tá terminando. Enfim. Não deixe de conferir. O novo site do Vanessa tá quase pra entrar no ar. E é isso aí. Não precisa de conferir. Essa água área de portal parece ficar muito bom, viu? E vamos assistir o programa. Várias novas reportagens vão entrar por aí. Não posso assistir o programa. Você ainda tem que se fazer. Você vai estar com você. Você vai conferir na tela do podcast. Bom, é isso aí. Vamos ver o vídeo de vocês. Nem vou falar mais dos quadros. Os quadros ainda estão sendo bolados. Estão gravando, galera. Mas vai aparecer pra você ainda esse ano. Pode ficar tranquilo. Então, vai ser ano que vem. Porque ano que vem esse mundo acaba. E aí, gente. Bom, acaba o programa Vanessa. Pode ser a edição. Não perca semana que vem. Novidades. Muitas coisas legais pra você aqui na Just TV. Então, não se esqueça. Toda sexta-feira, 22 horas, aqui na Just TV. Os programas depois ficam todos no YouTube. On demand. É, on demand. Tudo lá no YouTube pra você assistir. Então, vai gostar do vídeo. Bom, é isso aí. Vou terminando o programa. Porque eu tô com vontade de falar alguma coisa. E é bom pra vocês que estão falando demais. Então, é isso aí. O programa Vanessa está terminando. Até mais, galera. Não perca o programa na semana que vem. Muito bom. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.